Música No dia de seu onomástico, esta sexta-feira, 23 de abril, memória litúrgica de São Jorge Marte, pouco depois das 10h30 da manhã, o Papa Francisco foi ao átrio da Sala Paulo VI no Vaticano para visitar as pessoas necessitadas, acolhidas e acompanhadas por algumas associações humanas enquanto esperavam para serem vacinadas, informa um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. O Papa saudou os presentes ao longo do percurso preparado no átrio para a vacinação, desde a entrada até a área de espera após a conclusão do procedimento prévio à vacinação. No final do trajeto, Francisco parou para oferecer um ovo de chocolate, que foi distribuído a todos pelos voluntários, de acordo com as medidas sanitárias em vigor. Ao sair, informa ainda o referido comunicado, os presentes entoaram um canto de felicitações pelo onomástico do Santo Padre, enquanto ele parou para conversar com alguns dos voluntários, num ambiente festivo e afetuoso, agradecendo-lhes e recomendando-lhes que continuem em seu compromisso. Através do esmoleiro, o Santo Padre dirigiu palavras de gratidão àqueles que contribuíram para o procedimento de vacinação e para a iniciativa da vacina suspensa, que permitirá alcançar muitos que aguardam a vacinação nos países mais pobres. Pouco depois das 11 horas da manhã, o Papa Francisco voltou para a Casa Santa Marta. Nesta sexta-feira, serão vacinadas pouco menos de 600 das aproximadamente 1.400 pessoas carentes que receberam a primeira dose semanas atrás, conclui a referida comunicação da Sala de Imprensa Vaticana. Essas mulheres e homens fazem parte dos cerca de 1.400 beneficiários da campanha de vacinação anti-Covid-19, iniciada durante a Semana Santa pela Esmolaria Apostólica, em colaboração com outras associações. No dia 25 de abril, quarto domingo da Páscoa, celebra-se o Domingo do Bom Pastor, coincidindo com o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Espirituais, celebrado pela Igreja Católica no mundo inteiro. Para esta ocasião, o arcebispo de Split e Makarska, e presidente do Conselho dos Seminários e Vocações Espirituais da Conferência Episcopal da Croácia, Domarin Barizich, enviou uma mensagem a todos os fiéis, publicada no site dos bispos croatas. Desde o início de seu ministério, Jesus proclamou a boa nova a todos e pessoalmente chamou alguns a segui-lo, a estar com ele e a enviá-los a pregar. Chamou-os para serem seus colaboradores no plano de salvação de Deus, lê-se na mensagem citando o Evangelho de Marcos. Ele não os deixou sozinhos, prometeu-lhes sua presença até o fim do mundo. Esta continuidade, através dos séculos e ambientes, nos é lembrada pela mensagem do Papa Francisco este ano, enviada por ocasião do 58º aniversário do Dia Mundial de Oração pelas Vocações Espirituais, destaca. Começou com a instituição do ano de São José, que o Papa vê como um exemplo e um modelo no qual reconhecer todos aqueles que o Senhor chama hoje, no qual reconhecer em sua modéstia a normalidade, a autenticidade, a responsabilidade, os sonhos e as ações linguísticas da vida. São José desempenhou um papel com uma vocação e uma missão especial, mas também está tão próximo de nossa experiência humana, explica. Segundo o prelado, o chamado de Deus é, portanto, dirigido ao coração, onde o homem sente melhor o chamado de Deus. Em São José, o Papa enfatiza o coração do Pai, capaz de doar e dar vida, afirma ainda. E este é o significado de todas as vocações e missões, não só dos pais, mas também de todos aqueles que o Senhor chama para estar com Ele e para enviá-los como seus mensageiros, sejam eles sacerdotes, religiosos, missionários leigos ou consagrados. No ano de São José, que trocou seus sonhos com aqueles que o Senhor lhe destinou, que o guardião do bom pastor nos encoraje e nos ajude a alinhar nossos sonhos com aqueles que o Senhor tem para nós. Conclui o presidente do Conselho dos Seminários e Vocações Espirituais da Conferência Episcopal Croata, Dom Barizich. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio dos Seminários e Vocações Espirituais Obrigado.